Foi para aí no início dos anos 90, portanto há muito tempo, a nível pessoal, porque sempre fui uma interessada por essa área, tinha o meu Spectrumzinho, todas essas coisas que muitos de nós tivemos acesso naquela altura, que era pouca coisa, mas havia, tive o meu compacto empresário, enfim, portanto começou início dos anos 90, em 95 havia uma coisa que era o Mirc, o IRC, que deves ter ouvido falar com certeza, e portanto eu passava muitas das minhas horas noturnas por causa dos fuses horários e não só, mas passava muito tempo de volta daquilo e acabei por ter contacto com canais de IRC no Canadá e nos Estados Unidos. Na altura o modem ainda naquele barulho maravilhoso, portanto as coisas nem sempre correu como se pretendia e na altura fui, para mal dos pecados dos meus pais, para uma festa internet no Canadá, em que não conhecia ninguém, era uma festa de 80 pessoas e pronto, disse, eu vou para o Canadá, vou para Toronto, vou lá passar um mês e vou para uma festa. Portanto, quer dizer, a coisa não foi assim, aceite passivamente. Na altura era engraçado porque havia, contava-se pelos dedos de uma mão, os administradores daquele canal, que na altura eram newbies e que eram europeus, porque tudo o resto, todos os administradores eram ou canadianos ou americanos, a seguir era administradora desse canal. Portanto aquilo dava-me uma trabalheira desgraçada, mas deu-me um trequejo enorme para me começar a interessar por esta, vai lá na altura, uma nova modalidade de rede social, não é? Em que se utilizavam o fecheiro, o ovo, para enviar um excerto mínimo, pequenino, de uma música para alguém ouvir ao mesmo tempo, que era espetacular. Depois, entretanto, tive a sorte de ter um, de vir para cá um diretor-geral da empresa em que estava a trabalhar, que era sueco, e que de alguma forma começou a perceber que eu até tinha jeito para a coisa. E comecei efetivamente a tirar, já tinha tirado imensos cursos com a Nobel, com a Microsoft, e então colocou-me numa posição em que eu tinha, fazia a parte da administração de redes, da empresa, e ele atribuiu-me um extra que foi responsabilidade internet, que ninguém sabia o que era aquilo. Na altura, depois acabei por ter que ir à Suécia, Portugal acabou por ser o primeiro país, Portugal e Espanha, porque estávamos a trabalhar em conjunto, portanto, a ter uma ligação direta, um proxy, e portanto tínhamos internet cá e mais ninguém tinha, e portanto Portugal foi o país piloto fora da Suécia a ter. E comecei a me envolver em todos os projetos que a sede na Suécia tinha, não é? Nesse âmbito. E assim começou, portanto o meu contacto com a internet começou desta forma e estendeu-se. Lembro quando tinha ainda o meu, tinha o compacto presário, justamente, e começaram a haver websites, e toda aquela parte, ou websites muito precários, como sabes, mas toda aquela possibilidade de acesso à informação, que ainda era tão verde, e cá em Portugal não havia, não tinhas .pt, quer dizer, na altura era tudo muito, muito ainda, muito verdinho. Mas quando ias, vá, marcas que eu gostava, por exemplo, e punha sony.com, e aparecia-me um site, e tinhas lá coisas, e tinhas os drivers já, mas já que podia fazer um download, aquilo demorava imensamente. Portanto, eu acho que foi na altura em que saíram os computadores pessoais multimédia, e que nos davam outras possibilidades também, não é? E quando efetivamente comecei a perceber que uma marca devia estar naquele mundo, naquele universo qualquer que fosse aquilo que estava a acontecer, a facilidade com que tu poderias eventualmente aceder a ceder a informação que até aí, tu não tinhas, não é? Aquilo fascinou-me. Na altura, eu lembro-me que quando fui para a Suécia e participei num projeto, logo de início, em que se iam fazer 50 websites para 50 países, em que se iam pôr um projeto megalómano na altura, toda a gente dizia para que é que nós estamos a fazer isto, nem os países percebiam o que é que se estava a passar, e portanto, o facto de teres equipas locais a preparar informação de produto para web, era uma coisa louca, não é? E eu sempre, a partir de um determinado momento, eu percebi, não, isto isto nós temos que ter online, porque isto mais tarde ou mais cedo, isto vai-se generalizar, o acesso vai começar-se a democratizar, e as pessoas vão ter acesso a coisas que nós, neste momento, não temos, mas a tecnologia vai-se desenvolver neste sentido. Eu acho que foi os poucos websites que, de marcas que a mim me diziam alguma coisa, na altura, e tu começares a ver que, olha, olha eles têm, é um bocadinho por aí. Eu sei, eu sei que toda a base de conhecimento que tu hoje tens numa internet, boa ou má, é uma base que é uma coisa, uma coisa infinita, não é? É uma grande revolução para gerações, por exemplo, nossa, a nossa geração, para os miúdos já não é, não, já é tudo dado um pouco de bandeja, mas eu acho que a nível de conhecimento é magnífico, é magnífico, porque assim, seja o que for, tu se tiveres vontade de empenho, realmente, não é acreditares na primeira coisa que tu encontras quando vais à Google e acreditas naquilo logo primeiro. Não, se tiveres realmente vontade de saber, de conhecer, de explorar, de ir à procura, é uma revolução, uma coisa, já tem sido durante os anos e continua a ser, e cada vez mais dão-te os meios de realidade aumentada, dão-te outros meios inclusivamente para tu adquirir ainda mais. Não sei onde é que a gente vai parar, mas, mas efetivamente é revolucionário. Acho que não é, a internet felizmente vai se desenvolvendo para o bom e para o mau, não é? Mas felizmente nunca parou ali. Não, há sempre coisas a acontecer e tu, eu provavelmente porque trabalho nessa área, tento escolher muito, até perceber de onde é que são as fontes, quem é que publicou, o que é que se publicou. Portanto, acabo por fazer um trabalho de pesquisa daquilo que eu preciso, faço um trabalho de pesquisa e com cuidado, porque realmente encontra-se muita coisa que não interessa. Mas, a nível de conhecimento, realmente é uma arma enorme, enorme, muito forte, é uma revolução mesmo, é uma revolução. Ora bem, como tu sabes, a maior parte do meu percurso profissional não foi passado cá, foi passado em França, foi passado na Suécia e, portanto, como tal, eu acabei, e nos Estados Unidos também, mas acabei por estar em contacto muito próximo com mercados que nada têm a ver com Portugal. E tu aí estás-me a falar só de Portugal ou estás-me a falar no geral, cá em Portugal. Portanto, são mercados que nada têm a ver. Estive a trabalhar com mercados europeus, estive a trabalhar com mercados da América Latina, inclusivamente, norte-americanos. E, portanto, o que é que acontece? É que a literacia digital, em muitos desses mercados, é que não há sequer a possibilidade de comparar com aquilo que existe em Portugal, pronto. Estão muitos anos para a frente. A Suécia, como tu sabes, é um país que é inovador nessa área, portanto, desde o início dos anos 90, já estava a falar nisso. E, portanto, só, efetivamente, alguns países na Europa é que tinham essa mesma vá-literacia que nós, aqui em Portugal, eu acho que ainda temos. O que é que acontece? Quando comecei a trabalhar em Portugal, eu deparei-me justamente com esse problema, em que tu vais a um cliente e não consegues quase valorizar o trabalho que fazes. Ou seja, porque o cliente acha que fazer Facebook é super fácil, qualquer, tem um sobrinho lá em casa que faz lindamente, não tem ideia do que é que é o reporting, não tem ideia do que são objectivos de negócio para aquele canal digital. Por vezes, principalmente, pequenas médias empresas e, muitas vezes, até já de outra dimensão, mas tratam, acabam por se tratar digital de uma forma muito minimalista. Nem é esta a palavra, porque a coisa é tão demolidora. Vá! Para nós, acabam por menosprezar todo um trabalho que deve ser feito desde o início, quando tu estás a trabalhar com uma marca. Ou seja, se uma marca quer, ok, eu quero crescer nas redes sociais, sim senhor, quais são os objectivos? Ah, nós queremos vender. Bom, ok, querem vender, mas não estão à espera que no passado mês estejam a vender milhões porque não vão vender milhões. Tem budget para publicidade? Ah, não, não. Nós somos uma startup, não podemos. Ok, pronto. É que sabem que isto não é fácil realmente de se pôr as coisas para o mundo ver, não é? Hoje em dia paga-se para isso. Portanto, das duas uma, não tem dinheiro para publicidade? Tem conteúdos? Ah, não. Ok, então banco de imagem. Ah, mas nós não temos dinheiro para... Então com que imagens é que... Ah, não, nós temos umas imagens e... Bom, portanto, ou seja, é uma pescada de rabo na boca, tu andas ali, muitas vezes não tens as ferramentas que deverias ter para implementares toda uma estratégia que tu próprio fazes, mas que o cliente nem se dá conta sequer que tu estás a fazer, porque não vai, não percebe, e que no final te dizem, ah, eu não tive conversão nenhuma. Conversão. Não. Que nem fazem ideia, às vezes, o que é que... Conversão... Não. É que não tive nenhum contato. Pois não. Portanto, temos a página há um mês, há dois meses ou há três meses. Assim, vendo bolachas, portanto, isto vai ser um bocadinho difícil. As coisas não acontecem de um momento para o outro. Temos de fazer isto, temos de fazer aquilo. E todos os meses, por exemplo, apresentando reporting, que é outra das dificuldades que eu não sei, mas eu dei-me conta, foi uma das grandes surpresas da minha vida, foi perceber que as marcas ou os clientes não têm uma pessoa que mensalmente lhes vá dar conta do que é que se passou. Pô, que é uma coisa para mim... Ah, não, tenho o site, mas sabem quantas... Não, temos o site com alguém, mas eles não mandam informação. Ah, mas eu preciso da informação. Portanto, ou seja, aquela reunião que mensalmente tu te sentas com o cliente e dizes, meus senhores, tenham-nos aqui as métricas, faz uma análise executiva, o que seja, daquilo que aconteceu durante um mês e defines, alinhas estratégias para o próximo, não é? Portanto, isso é fundamental para que o cliente esteja perfeitamente alinhado com a tua visão estratégica daquilo que deveria ser a comunicação para a marca ou para o produto ou para o negócio e é a única forma de tu conseguir seguir em frente, que é ler as métricas que tens dos canais onde tu, no fundo, estás presente e entendê-las e ver o que é que te dizem. Pronto, no fundo, isso é uma coisa que é sempre bem recebido no final, é sempre bem recebido no final quando se diz, ah, não, eu quero reunir, é assim, uma coisa que vai ter que acontecer, eu tenho que reunir uma vez por mês para passar informação daquilo que se passou. Pronto, e é sempre bem recebido e é uma forma de fazer com que o cliente, de repente, diz assim, ah, eu nunca recebi nada disto, eu nunca tive um reporte assim, com estes dados todos. Pois é, portanto, o valor que me paga por fim fica um bocadinho aquém. Ou seja, quando depois lhes passo, por exemplo, imagina, mapas, reports, métricas de Facebook, de sei lá mais o quê, então aí, porque assim, é muito trabalho. E eu acho que acaba-se por, não é desprezar, mas menosprezar, é menosprezar o trabalho que dá tratar destes canais digitais. Um YouTube dá uma trabalheira pegada para se fazer bem feito, não é chegar lá, ah, criei o canal YouTube. Chegas lá, aquilo está virado duas vezes, com milhares de coisas para configurar, milhares de coisas para corrigir. Um Facebook, fazer configuração de campanhas, um LinkedIn, fazer configuração de campanhas, criar os anúncios, criar a parte, fazer a parte criativa, atribuir audiências, definir toda aquela parte de segmentação de demografias, de interesses, do que seja. Tudo isso são horas e horas e horas e horas que uma pessoa passa. E depois não é só criar e foi lá, não. Um Facebook ou um Instagram, ou seja, que rede social for, tem que ter um post plan. E quando eu falo de um post plan, tem que ter um post plan mensal. Tu não tens de fazer o post plan por inteiro, mas deves tê-lo alinhavado. Porquê? Eu sou contra o acordo de manhã. Ah, o que é que eu vou publicar hoje? Eu faço isso para o Dustin Pitlane, para o meu projeto. Ou seja, tenho as coisas alinhavadas. Sei quando é que as coisas acontecem e faço de acordo com isso. Um post plan. Tu preparares, perceberes que campanhas de publicidade tens que realmente começar a preparar. Tens de começar a preparar toda a parte de reporting, os templates, ver o que é que vais medir. Teres os KPIs, os indicadores que te vão permitir medir toda a performance daquilo que tu estás a fazer e que vai dar a análise final ao cliente para ele perceber o que realmente está a pagar. Porque convenhamos que é assim. Às vezes tu explicares. Ah, nós tivemos, temos uma comunidade de 100 mil. Sim senhor. Que espetáculo. Tanta gente. Espetáculo. Mas ninguém me vem cá. Pois. 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 Sabe. Isto. Às vezes não funciona. Não. Isto. Não me venham com histórias. Não me venham dizer tipo. Nós queremos ter. Agora as coisas já estão a mudar nesse âmbito. Felizmente. Mas aqui há poucos anos não era assim. Dizerem. Nós queremos ter uma página com 100 mil. Seguidores. 100 mil. Ok. E portanto de engagement. Qual é a vossa ideia? De? De? Interações. O que é que vocês já pensaram então? Noutras. Noutras métricas. Não. 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 Eu só quero ter a página. Isto é verídico. Foi uma coisa que me aconteceu. Eu só quero. Eu quero ter a página. Mas quero ter 100 mil seguidores. Mas é assim. O senhor pode ter 100 mil seguidores. Bem. Primeiro vai ter que gastar aí um dinheirito. Não é? Pronto. Mas. Para ter os 100 mil. E depois tem conteúdos. Não tem nada. Pronto. Ok. Vamos fazer compra. Vamos pôr de imagens. Pronto. Mas qual é o seu objetivo? Porque é assim. Pode ter os 100 mil. E ninguém vê a sua página. Ninguém vai. Ninguém vem à loja virtual. Estão se marimbando. Portanto. O senhor tem 100 mil. E não está a fazer nada de jeito. Porque realmente. Não serve nada ter essa gente toda. Agora se me disser. Anabel. Vamos investir durante 6 meses. Um ano. Vamos aqui construir uma comunidade. Em condições que interaja. Que se interesse. Que publique. Que partilhe. Que fale. Enfim. Aí estamos a falar de outra coisa. Então aí. Se calhar. Nós vamos ter. Chegar ao final do ano. E temos 10 mil. 12 mil. Aí já a coisa. Ah. Isso faz. Vamos a isso. Não é? E provavelmente chega ao fim. E tem níveis de interação malucos. E tem bons resultados. E tem bom alcance. Porque isso no fundo. É a saúde. Da tua presença online. Num determinado canal. Quem é que vai interagir contigo. Se tu tiveres. Uma página. Que tem. 100 seguidores. E tiveres. 50% deles. A pôr likes. Estás feliz. Tens ali 50 pessoas. Portanto. Essa. Eu acho que é essa. Mentalidade. Que falta. Um bocadinho. Com relação ao digital. Que no fundo. Perceber. Primeiro. Qual é o objetivo. O que é que se pretende. Não é tudo igual. Portanto. Num LinkedIn. O que é que se pretende. Com quem é que vamos falar. A quem é que nós temos que. Quem é que vamos abordar. Um Facebook. Como é que vai ser. A nível de. Social Customer Care. Quem é que vai falar com o cliente. Às horas da noite. Porque. Se for. Dependendo do negócio. Mas. Há alguns. Que exigem. Efetivamente. Que tu tenhas ali. Um grupo de pessoas. Sempre a trabalhar. Tens que saber. Que objetivo. Tens. Para cada uma. Dessas presenças. E depois. Efetivamente. Perceber. Pelos números. Sempre. Pelos números. Nunca. Por outra coisa qualquer. Onde é que tu estás. E que tipo de. De visibilidade. É que tu estás a ter. Porque tu podes. Tu podes. Ter muito bem. 10 likes. Numa publicação tua. Mas essa publicação. Efetivamente. Ter tido. Um alcance. Muito superior. Aquilo que tu possas imaginar. Organicamente. Porquê? Porque pessoas partilham. Mas as suas configurações. Privacidade. Não permitem. Que os dados. Sejam passados. Para terceiros. Portanto. Tu não tens ideia. Só quando tiras. Os números finais. É que tu tens ali. Os valores. Realmente. Para trabalhar. Esses valores. Esses números. Que são muitos. Têm. Que ser trabalhados. E interpretados. Eu acho que é por aí. Eu sou adepta do. Less is more. Nunca. Sugiro. Ah. Tem que estar aqui. Ali. Não. Se o cliente quiser. Paciência. Mas. Não. Não sou apologista. Dessa estratégia. Sou sim. Apologista. De trabalhar bem. Cada um dos canais. Afinal. Porque. Quer sequer. Quer não. Um Facebook. Até tu percebes. A dinâmica. De publicação. O. O conteúdo. Que a comunidade. Gosta. Porque a comunidade. Vai crescendo. Vai mudando. Portanto. Cada mês. É diferente. Mas quando tu. Chegas a um determinado patamar. Tu consegues. Criar. Uma linha. De interpretação. Daquilo que é o comportamento. Dos. Dos que estão online. Na tua comunidade. E portanto. Consegues tirar. Conclusões. Mas demora tempo. Digo-te que uma página. Do Facebook. Três. Seis meses. É o tempo que tu precisas. Para conseguir entender. A dinâmica. Daquilo. O mesmo acontece. Com as outras. O Instagram. É muito instável. A nível. De quem segue. Quem não segue. A utilização de bots. Por exemplo. Que automatizam. De forma estúpida. Toda. Toda. Ah. Eu sigo. De forma automática. Que é para ver. Se tu segues. Aquele jogo. Que não faz sentido nenhum. Aquilo vai acabar. Essa. Os bots. De follows. Isso acaba. Um dia destes. Porque. Já há paródias. Inclusivamente. Sobre algumas pessoas. Que são conhecidas. E que. Cada vez. Assim. Ei. O meu sonho. É ser seguido. De vergonha. Mas. Há uma série. De. Possibilidades. Que têm que ser. Avaliadas. Para cada uma. Das. Presenças. Todas as plataformas. Todas as marcas. Se estão a desenvolver. Em sentidos. Que às vezes. Até diria. Distintos. Eu não vejo. Um LinkedIn. A convergir. Para aquilo. Que é o Facebook. Hoje em dia. Espero. Que o Facebook. Não faça com que o Instagram. vá para outro lado. Qualquer. Estranho. Porque. Não. Não dava muito jeito. Vejo a Google. Muito focada. Naquilo que. Que é o core business deles. E. Tentando. Vá. Integrar. Todas aquelas. Plataformas. E soluções. Que eles têm. Que eram todas. Muito fragmentadas. Tentar. Juntar. Aquilo. Tudo. E têm. Funcionado. Hoje. Não. Decididamente. A mesma coisa. Eu. A televisão. Tradicional. Vá. Eu. Acho. Que. Ainda. Vai. Demorar. Muitos. Anos. Se transformar. Numa coisa. Completamente. Distinta. Daquilo. Que. Para mim. É. Alteração. É. Como é. Consumimos. A televisão. Propriamente. Dita. É. É. Que. Que. Hoje. Em dia. Tu tens. Uma cultura. De multiscreen. Eu. O próprio. Eu faço. Não é? Às vezes. Tenho casos. Em que. Tenho. Três. De ecrãs. É. A televisão. É. O computador. É. O telefone. Portanto. Junta-se. E vai. Arranjando. Olhos. Suplementares. Para lidar. Com tudo isso. Cada vez. Mais. Eu acho. Que. Os conteúdos. Que. Gratuitos. E. Mais. Alguma. Coisa. Coisa. Todo esse. Tipo. De conteúdo. Saberá. Sempre. Melhor. Vê-lo. Numa televisão. Em condições. Não é. Num iPhone. Pequenino. Portanto. Eu acho. Que é. A escolha. Do ecrã. É. A forma. Como tu. Vais. Consumir. Os teus. Conteúdos. Aquilo. Que te interessa. E. Vais. Andar. A. Valsar. Em todos. Estes. Dispositivos. Porquê. Porque. Eu acho. Que eles. Fazem. Parte da tua vida. Não podem ficar parados no tempo. E portanto. As coisas têm que mudar. Tem que. Por exemplo. Provavelmente. Pensar. Um bocadinho. Que é uma coisa que existe. Já. Noutros. Noutros. Mercados. Maiores. Nomeadamente. Nos Estados Unidos. O Pay Per View. Por exemplo. Não podemos ser com milões. Inclusivamente. O acesso à banda larga. Portanto. Hoje em dia. As coisas começam a ter. A criar contornos. Todos nós consumimos imensos gigabytes. E terabytes. E sei lá mais o quê. Portanto. Tudo isso vai ter que se democratizar. Tu queres ver um conteúdo qualquer. Num canal. Qualquer de cabo. Vai ter que ser por aquela visualização. Não te podem obrigar a pagar. Um valor. Ridículo. Ao final do mês. Porque tu só queres ver. Um jogo de futebol. Ou um jogo de ténis. Portanto. Tudo isso vai ter que mudar. E isso. É uma catástrofe. Que muitos canais vão ter que. Passar por ela. Não é? Mas. A televisão tradicional. Eu acho que vai sempre existir. As coisas vão se. Vão se. Renovando. Vão acompanhando as inovações tecnológicas. Como tu vês. Provavelmente. Será diferente daqui a uns anos. Hoje em dia. Tu podes ver. Do meu play. Vês no coisa. Depois passas para a televisão. Portanto. Fazes. Tu andas. Lá está. É tal dança. Tu andas na dança sempre. Como. Como os conteúdos são oferecidos. Mas. Isso aí. Terá que mudar necessariamente. Porque. Hoje em dia. Tu podes. Tu tens acesso. A informação. Gratuita. E portanto. Todo. Todo aquele. Todo aquele. mundo financeiro. Que está por trás. De uma mensalidade. Vai ter que ser revisto. Acho que é. Acho que é um bocadinho por aí. Eu não sei se. Eu acho que não. Sabes porquê? Porque eu. Eu acho que. É assim. Lá está. Tudo. Tem que tudo ser. Estruturado. E estrategicamente construído. Tendo em conta. Todas essas possibilidades. Que de um momento para o outro. Podem acontecer. Mas quem. Quem faz a programação. Por exemplo. De um determinado canal. Está a fazer. A meu ver. Para uma audiência. Pronto. E eu acho que. Dependendo do mercado. Tu tens uma audiência. Muito específica. E que tens que perceber. Se essa audiência. Por exemplo. Está. Perfeitamente confortável. Uma Netflix. Ou com todos esses serviços. Que aparecem. Pronto. Temos uma população. Cá em Portugal. Isto sou eu. A falar de cor. Mas é a minha. A minha. A ideia. Relativamente. A aquilo. Que me estás a perguntar. Eu acho. Que temos. Uma população. Que gosta. De muitos. Dos programas. Que se transmitem. Portanto. As grelhas. De programação. Quero acreditar. Que são feitas. A essa medida. E depois. Tens. Claro. Pessoas. Que vivem. Nos centros urbanos. Que estão. Muito mais. Abertas. A muito mais. Coisas. Que têm. Inclusivamente. A capacidade. Económica. Para ter. Dispositivos. Que permitam. Ler. Toda. 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 Essa. Toda. Essa. Panóplia. Aplicações. E. De. Serviços. Que nos apareceram. E. Que tenham capacidade. De os pagar. Ao fim do mês. Porque. Quer se queira. Quer não. Tu tens. Todas. Essas. Mas. A maior parte. Tens. Uma mensalidade. Não é? Pronto. Portanto. Eu. Para mim. Eu. Não vejo. Nenhum choque. Para já. Porque. Eu acho. Que cada mercado. Se fosse a França. Ou se fosse a Suécia. Vais ter. Uma televisão. muito. Taylor made. Para aquela audiência. E tu vais olhar. Diz assim. Credo. Que anúncios são estes? Isto parece uns anúncios. Assim. Esquisitos. Não. É. É a cultura deles. E. É aquilo. Gostam. Há um. Há uma audiência. Para a televisão. Para os canais. Do estado. Para os canais. Tradicionais. Portanto. Eu não vejo. Não vejo. Como um paradigma. Para já. Ou um choque. exclusivamente. Justamente. Pela. Pela. Razão. De falar um bocado. Da nossa. Dança. Com os nossos. Dispositivos. Do dia a dia. Tu. Habituas-te a utilizar. Quando. E queres. Quando. Queres. E onde. Tu. Quiseres. todas. Todas. Essas. Todas. Essas. Todas. vão ser. Sendo oferecidos. Pelo caminho. Portanto. É. Eu acho que aqui. Aquilo. Uns anos. Para cá. Mudou. profundamente. é. O consumidor. Consumir. Quando quer. onde quer. Como quer. Às horas que quiser. Isso. Sim. Isso mudou muita coisa. Porque inclusivamente. Tu vês que. Há canais que começaram. Inclusivamente. A esticar as programações. Porque. Há audiência. Ou seja. Sabem que isto. Ah não. Agora a Fox vai desligar durante a noite. Nós não damos nada. Pronto. Sabem que. Ah pronto. Que vai ver. Uns filmesitos. Na Netflix. Ou no tecido qualquer. Não é? Portanto. A nível de pirataria. Existe. Toda a gente sabe. As pessoas vão ver. Mas. Lá está. Eu acho que. Se houver. Bom senso. Da parte. De quem trabalha televisão. Hoje em dia. E que tenha realmente. Os meios para fazer. E que compreenda. As audiências que têm. Eu acho que se consegue. Acho que se consegue. Ser interessante. Desse lado. Como ser interessante. Do outro lado. Eu. E falo isto. Porque. Eu sou cliente. Dos dois lados. Um bocado vendida. Portanto. Vejo coisas na televisão. Que gravo. Nunca vejo. Em direto. Portanto. É a política. Quando eu quero. Vejo da televisão. Vejo pouco. Mas vejo. E vejo. As minhas coisas. E. Mesmo que não seja. De filmes. Mas que seja. De música. Que seja. YouTube. Que seja. Ou o que for. Portanto. É. Ao meu ritmo. Isso sim. Isso é uma grande. É uma grande. Diferença. É sim. Se eu tivesse. Um budget limitado. E pudesse. Criar o meu. Próprio. Plano de comunicação. Passaria sempre. Dependendo do mercado. Que fosse. Obviamente. Passaria sempre. Pela televisão. Above the line. E. Sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque. Eu acho. Que continua a ser. Importante. As marcas. Darem-se a conhecer. Justamente. Mesmo que seja. Uma população. Mais envelhecida. Mas. Faz parte. Agora. O que eu acho. É que. Todos esses formatos. Que tu produzes. Para televisão. A televisão. Enfim. A nível de performance. Como meio. E. Aquilo que se gasta. Para fazer publicidade. Em televisão. Eu. Sempre achei. De. Trabalhos que tive. E de projetos. Em que estive. Envolvida. Que chegava ao fim. E. Aquilo que vinha. De métricas. Era muito. Tudo muito. Vago. Gastei. Tive. Gastei. Milhões. Mas. Não. Não. Consegui. Perceber. Muito bem. O que é que aconteceu aqui. Não é? Pronto. Que foi. Justamente. O grande salto para o digital. Foi. Justamente. De. Essa. Essa. Possibilidade. De tu teres. Métricas. Muito mais. Reais. E. Legíveis. Se posso assim dizer. Não é? Acho. Que. Foi. O que alterou. E que fez com que. O digital. A nível de publicidade. Desse. Um grande salto. Porque tu não tens que gastar 10 milhões. Mais. Para. Chegares a. Muita gente. Não é? Pronto. Mas. Eu acho. É que. Os formatos que se criam. Para. Para televisão. Tem que ser transversais. A todos os canais. Ou seja. O mesmo anúncio. Que tu vais gastar uma pipa de massa. Se fosse uma marca enorme. Tu vais fazer uma produção de um anúncio. Esse anúncio. Vai. Com certeza. Popular. Outras plataformas. Portanto. Vai ser sempre. Transversal. Até porque assim. A nível de marketing. Lá está. Tem que ser 360. Tem que. Tens que ter uma comunicação transversal. A experiência do consumidor. No final. Tem que ser perfeitamente. É seamless. Tu. 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 Tem que ser. Tendo o budget. Tu. Tens um mercado. Que tem. O teu. O teu target. Tem a ver. Portanto. Com aquelas pessoas. Eu acho que faria. Faria uma campanha. Transversal. Assim. A nível de meios. Não deixaria a televisão de fora. Não generalizando. Não se pode generalizar. Mas é um facto, é uma geração que a mim preocupa-me, porque no fundo estão muito despertos para muita coisa, alguma é útil que estejam, mas há muita coisa para a qual eles estão despertos, o que não interessa a ninguém. Ou seja, estamos a viver uma época em que tudo acontece muito rapidamente, aquilo que é hoje, amanhã, já cansaram, essa geração vive muito baseada justamente na absorção destas redes sociais, dos likes, se teve likes, se teve visualizações, se não teve visualizações, portanto vivem muito focados nisso e eu acho que muitas vezes se abstraem de muitas outras coisas que acabam por ser fundamentais mesmo para a nossa formação e, portanto, para tu teres uma ideia do que é que é estar neste mundo. Porque quando tu te desligas e de repente passas a ser é tudo virtual, não tens ligação com coisa nenhuma, não é? Portanto, é uma geração que me preocupa um pouco, porque vê-se pela facilidade com que as pessoas se expressam de formas muito violentas, rapidamente, portanto, escrevem e dizem coisas na internet que não lembra, colocam muitos conteúdos que nunca deveriam colocar, expõem-se horrivelmente, não tentam se informar das ferramentas que estão a utilizar, das plataformas que estão a utilizar, não se tentam informar como é que se podem proteger, como é que elas funcionam, porque isso é importante também para a pessoa, um miúdo que tenha 16 anos ou 15 anos ou o que seja, deveria saber como é que o Facebook funciona, mas não, o que interessa é fazer coisas. Portanto, jornais não leem, rádios se calhar quando vão dentro do carro dos pais, não sei, estão sempre nos youtubers desta vida, não consigo te dar uma opinião minha sobre os youtubers que existem para aí, porque sinceramente acho que são todos meios apanhados da cabeça, e portanto não vejo, não consigo entender, portanto eu já devo estar caquética à borda daí de um penhacho qualquer, porque eu não consigo entender o fascínio daquilo, não consigo, não chego lá. E como tu sabes, eu consumo muita coisa daquilo que se faz, daquilo que se cria, mesmo a nível de bloggers, lá fora e tudo mais, e há muita coisa dessa, mas há muita coisa boa, há coisas boas que tu podes efetivamente utilizar até para te informares, para te inspirares, para seres criativo, por tanta coisa. Lá está, não se pode generalizar, mas há efetivamente uma faixa coisa que consome isso de uma forma muito ávida e demasiado rápida. Consome, 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 que aqueles youtubers vai chegar ali a uma altura em que eles, não estou para isto, porque vivem num stress, só pode, não é? Tenho que fazer tanta coisa, porque tenho milhares de visualizações, milhões de seguidores, não sei o quê. Quer dizer, que loucura! Portanto, isto um dia vai ter que dar aqui alguma volta. A nível daquilo que são os nossos pilares, os nossos valores, aquilo com que nós crescemos e que acompanhamos durante as nossas vidas, nomeadamente no que toca a temas sensíveis, tipo a política, a religião, a política, vão ter que fazer uma revoluçãozita, e não é de armas, mas digital, e começarem a perceber que vão ter que abordar uma população que está completamente desligada. Portanto, somos todos, ou seja, quando chegar a altura de votar, eu acho que, enfim, haverá muita gente que não está para isso, não quer saber. Portanto, a democracia vai sofrer com essa geração. E depois, a nível de religião é a mesma coisa, muito embora, por exemplo, vá, temos um Papa Francisco, que foi para o Instagram fazer coisas, que é assim, que no fundo, tanto política como religião são áreas que, pronto, que devem fazer parte da vida das pessoas, porque vivemos em sociedades supostamente democráticas e a democracia deve reger a nossa vida e devemos vivê-la e devemos saber do que é que se trata e, portanto, este desligar dos jovens acaba por ser algo que é preocupante, não é? Porque, provavelmente, daqui a uns tempos, não leia jornais, não vê notícias, não, coisas, só vêem coisas que, minha Nossa Senhora, não é? Não sei, não sei. É criativo? Se me falares, é uma geração criativa? É. Provavelmente nós não fomos. Porquê? Porque não tínhamos as ferramentas. E, portanto, nessa altura era tudo muito quadradão. Era. E falhamos, uma série de coisas ótimas que podiam nos fazer muito bem, mas nós não tínhamos na altura. Pronto, eles têm. E as personalidades desta camada jovem, hoje em dia, é muito baseada na criatividade, naquilo que pode fazer. Portanto, isso é a parte boa, porque, realmente, tu tens muitos jovens criativos, tens muitos jovens que já se aperceberam, lindamente, que o mundo é global, podem ir para não sei para onde, e, portanto, têm que ser espertos, inteligentes e fazer-se à vida, porque, pronto, depois há os outros que, enfim. Mas, se tu tiveres cabeça e tu realmente quiseres mandar ao mundo, tu podes, tens o mundo aos teus pés, coisa que nós não tivemos. Nós não podíamos ter contactos com gente da Nova Zelândia quando queríamos, não é? Portanto, quanto muito, escrevias uma cartinha, mandavas, fazias parte do Penpal, não era? Não é o Paypal, mas é o Penpal, e fazias isso ou mandavam-se os sinais de fumo. Hoje em dia, não. Os miúdos têm... Os miúdos, nós, felizmente, temos acesso a tudo isso. E, portanto, isso dá-lhes uma dimensão a nível criativo, que é uma loucura, não é? E tu vês os millennials e toda aí uma data de gente que já esteve a beneficiar de toda uma aprendizagem, muito, muito de uma sociedade que está muito aberta à criatividade e que acaba por dar as boas-vindas a tudo isso. E, portanto, isso é muito positivo, eu acho. Há um perigo. Há um perigo de estes gigantes se sobreporem às democracias de cada país. Há, isso sem dúvida nenhuma, até porque basta, por exemplo, tu seres bloqueado por um Facebook, porque alguém anónimo te reportou e aquilo... Eles terem um sistema abusivo de reporting, que é abusivo, e te porem de castigo e mandarem-te para a prisão do Facebook. Ficas de castigo, quanto tempo eles querem, alguém que não te respondem, ninguém te diz nada, tu não podes trabalhar, não podes fazer coisa nenhuma, portanto... E tu dizes, mas o que é isto? Mas quem é o Facebook para me vir pôr de castigo e não me dar o direito de eu saber quem me reportou, porque é que eu estou nesta situação, de me dar uma explicação, de eu poder reclamar, de obter uma resposta... Portanto, a tua própria liberdade é posta logo, imediatamente em causa com uma situação simples. Estás a perceber onde é que eu estou a chegar? Ou seja, portanto, quando tu tens todos estes gigantes que sabem muito sobre nós, é melhor nós não pensarmos muito sobre o que eles sabem sobre nós, porque eles sabem muito mesmo. Portanto, cada um deles, em situações distintas, obviamente, mas cada um deles atuará sempre contra ti, contra a pessoa, contra a marca, que são regidos pelas leis deles. Enquanto não houver uma agência que saiba exatamente o que é que estes senhores todos andam a fazer, tu estás nas mãos deles, não tens outra forma. A Google, por exemplo, funciona bem melhor que o Facebook, não tem comparação nenhuma, eles conseguem inclusivamente ter um contacto, se tu deixares, enviares para lá uma coisa a alguém que eventualmente te telefona. O Facebook, não! Estamos a falar de uma plataforma com dois bilhões de gente, mas esta gente é doida. Então, o que é dizer? O sistema, pelo algoritmo, alguém te reporta, não sei o quê. Isto é um mero exemplo, isto é uma coisa pequenina, atenção. Mas reporta, tu ficas preso. Tu, se fores à internet, vais ler The Facebook Jail. Ah, I've been punished. Pronto. E ficaste castigo. Ah, já saíste da prisão. Não, ainda lá estou, não sei de nada. Já lá estou há 48 horas. E, portanto, eles fazem o que querem. Portanto, isto para mim representa um enorme perigo para aquilo que são as democracias de cada nação, de cada país, de cada sociedade, porque eles sobrepõem-se. E a partir do momento em que tu não obtens respostas, que tu não obtens nenhum tipo de ação da parte de uma marca, de uma empresa grande como esta, com relação às tuas liberdades e ao teu direito de escolha e ao teu direito de defesa, o Facebook está-se a sobrepôr àquilo que é as nossas leis. Como é que tu lês isto? A quem é que vais reclamar? Não é? Houve um ataque agora que há coisa de duas semanas, foi o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Estiveram todos embaixo durante umas belas horas. Eu estive a acompanhar e é interessantíssimo porque é assim, tu ficas com os perfis todos, tudo marado, depois as pessoas começam a entrar em stress, não percebem nada do que é que estão a fazer, desligam-se e tornam-se a ligar e depois entram em pânico absoluto. Eu infelizmente levo com vários pedidos desse género, ai ajuda-me que aquilo já não consigo entrar e já não tenho perdido o perfil e agora eles respondem-me para não ser por... Eu digo, senhores, não está um senhor lá a escrever-te? As pessoas não se capacitam que todos estes grandes gigantes são máquinas, são servidores a ler os pedidos deles e a interpretar pedidos e algoritmos. Não está lá um senhor, olha, olha, ali o João Pico está-me aqui a pedir para lhe dar uma nova password, para fazer o reset. Não, tu podes reclamar para onde tu quiseres, não tens resposta. E portanto, para mim, sim, sem dúvida nenhuma, isto representa um grande perigo para todos, para todos. Por isso é que eu acho que, tendo em conta aquilo que aconteceu a semana passada com o Facebook, mais 50 milhões de contas que foram outra vez violadas, sabe-se lá o quê e onde, que eles ainda não disseram. Enquanto não puserem ordem nestas casas, isto vai ser complicado, eles vão continuar a fazer aquilo que estão a fazer. Portanto, cabe-nos a nós, de alguma forma, e outra vez, sem pensar muito no assunto, termos cuidado com aquilo que pomos, que partilhamos, que fazemos, ter atenção às nossas configurações de privacidade, que é muito importante e que ninguém liga nenhuma, que ninguém vai ver, ninguém perde tempo nenhum a ir ver isso. Super importante, super importante, justamente porque tu tens que te proteger, não só de tudo isto que acontece nestas casas destes gigantes, sim, e é nas casas deles, mas também com possíveis atacantes que vêm de outros sítios, que podem ir às tuas contas. Portanto, as pessoas têm que se proteger, não é, estamos a chegar a um ponto em que tudo é possível, tudo é possível. Muita coisa já sabem sobre nós, esperemos, é assim, eu fico um pouquinho mais contente se for só o Facebook, a Google e a Apple a saber sobre mim do que um hacker qualquer na Rússia. Digo já, pronto, mas cabe-nos a nós também nos protegermos devidamente e para isso é necessário recorrer a tempo, a paciência e a querer saber mais sobre as plataformas que nós utilizamos todos os dias. E aí